e começar pelo parabéns aqui desse caminhão logo esse vídeo vai estar no canal e o Facebook também é o primeiro hein, já estava mostrando que vai dar trabalho nesse sol não vai dar certo esse modelo de caminhão aqui não dá para cortar por dentro mas eu tenho que ir por fora, o sol está pegando e vem do chá e aí 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 galera, um estilete grosso mesmo, vambora vocês estão assistindo aí ó, é o processo de instalação de um parabéns e aí 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 Esse aqui é o soprador, galera, que vocês estão assistindo aí, ó. Soprador térmico. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. Pronto, ó. que é a parte total de encolhimento do filme vamos lá primeiro a parte de baixo depois eu mudo para a parte de cima o movimento na parte de cima e aí agora processo de limpeza do vidro por dentro 30 minutos já gravando eu vou dar um trabalho e aí 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 o primeiro carro do canal primeiro tem um canal hoje só pra isso filme o caminhão é o primeiro filmando o caminhão da balduco e colocar lá a balduca me dá um desconto né me dá um patrocínio vou marcar balduco lá falar a balduca Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto